E no Rio Grande do Sul, um outro roubo também foi flagrado por câmeras de monitoramento. Na imagem, dois homens vestidos de garis entram numa loja de celulares e fingem ser clientes. De repente, um terceiro suspeito armado chega e anuncia o assalto. Ele rende a atendente e começa a recolher os produtos. O trio leva 23 aparelhos de telefone, além de relógios, caixas de som e dinheiro. Esse caso aconteceu em Canoas, na Grande Porto Alegre e até agora ninguém foi preso.